Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje é o dia 14 do desafio e a regra era falar 3 elogios que eu mereço receber. Mas eu resolvi mudar um pouquinho e eu quero conversar com vocês hoje sobre quais os elogios que você merece receber. Se você está me acompanhando há um tempo, você lembra que eu tinha o cabelo liso e que aí eu fui cortando, às vezes eu parecia com ele um pouco cacheado de babyliss, às vezes escovado. E há 3 dias atrás eu fiz o meu Big Shop. O que é transição capilar e o que é Big Shop? Obrigada, moto! Transição capilar é quando você para de alisar o seu cabelo e tenta voltar para o seu formato natural, para os seus cachos. Eu fiz progressiva por mais de 10 anos, porque eu queria que meu cabelo fosse liso, eu não gostava do meu cabelo, eu não achava o volume bonito, eu não achava o cacheado bonito. E depois desse tempo todo eu resolvi voltar os meus cachos e ter o meu cabelo natural. Há 3 dias atrás eu fiz Big Shop. O que é Big Shop? Big Shop é quando você faz um corte no seu cabelo, que você tira toda a parte que tem a química, a parte alisada, e fica com o seu cabelo 100% natural. Então eu fiz esse corte e quando você faz esse corte, vem volume, vem vários cachos e alguns cachos perdidos, um nem tão definidos, um nem tão bonito, e vira uma bagunça na sua cabeça. E esse momento, eu vou falar para vocês, É assustador. Eu achei que ia ser mais fácil, foram mais de um ano e meio. Eu comecei a minha transição capilar em maio de 2017. Foi a última vez que eu fiz progressiva e que eu decidi que eu ia parar. Só que nesse processo, o cabelo vai crescendo, você fica com ele parte cacheado, parte alisada. Aí vai crescendo e você vai cortando, vai crescendo e você vai cortando. É uma fase muito feia. E fazer a transição capilar me ensinou muito sobre elogio. O que é elogio? Por que você merece elogio? Por que você precisa de elogio? A gente não está acostumado a elogiar as pessoas. Pelo menos eu não estava. E você pode fazer pequenos elogios. Não precisa ser algo grandioso. Nossa, você é muito inteligente. Nossa, o seu coração é muito bom. Você é destemido. Você é forte. Você é um bom ouvinte. Existem vários tipos de elogios muito importantes que podem mudar a vida de uma pessoa. Me ensinaram quando eu era criança e adolescente que esse cabelo aqui era muito feio. E aí eu não queria ter o cabelo muito feio. Eu queria ter o cabelo que eu via na televisão, que as minhas colegas na sala de aula tinham, cabelo niso. As que umas tinham cabelo natural, a maioria era alisado. E eu entendi que aquilo era o certo. Um cabelo controlado, um cabelo esticado, colado no rosto. Então quando eu me olho no espelho, mesmo hoje, depois de um ano e meio de transição, esperando isso aqui ser verdade, eu olho no espelho e eu falo, Nossa, tá feio. Pelos primeiros três segundos eu olho, Nossa, quanto volume. Eu tenho que abaixar isso aqui. E aí eu vou, olho no espelho e falo assim, Não, tá bonito. Essa sou quem eu sou. E eu tô muito feliz com esse cabelo. Porque pela primeira vez, eu sou eu de verdade. Eu não tô tentando mudar o meu corpo, porque alguém me falou que era feio, que não era legal, que não era interessante. Eu tô muito feliz. E muitas pessoas me elogiaram durante a transição. E agora que o processo tá pronto. E isso significou tanto pra mim, tanto pra mim. Eu recebi umas mensagens no Instagram, Se você não me segue, segue lá, arroba o Maria que é viajar. E eu postei lá um pouco sobre a transição e o corte final. E eu recebi umas mensagens lá, de umas pessoas que eu jamais esperaria receber aquele carinho, aquele amor. Então, elogie. Tem um vídeo que eu fiz, do desafio, sobre você sair comentando nos criadores de conteúdo que você admira. Esse exercício é tão bom, porque às vezes a pessoa tá ali, fazendo conteúdo pra internet, produzindo, você gosta do conteúdo dele ou dela, você acompanha o conteúdo, tá ali sempre, mas você nunca deixou um comentário. Gente, isso é muito importante. Isso engaja a pessoa, motiva, ajuda, pode mudar. Você já falou pra pensar que um elogio pode mudar a vida de alguém? Então, eu convido vocês pra fazer esse exercício. Mude o dia de alguém hoje. Hoje, agora. A hora que você terminar de assistir esse vídeo, você vai procurar a pessoa mais próxima de você, que você admira alguma coisa nela, e você vai depositar nessa pessoa um elogio. Qualquer coisa, não precisa ser físico. Se não for físico, é melhor ainda. Então, deixa aí nos comentários como que foi esse exercício, se isso foi legal pra vocês. Se você é uma pessoa que já pratica o elogio, que gosta de elogiar, que tá sempre jogando as pessoas pra cima, parabéns. Eu estou me tornando essa pessoa também. Deixa aí nos comentários qual que é a sua experiência. E o mais importante, me fala, quais são os três elogios que você merece receber? Esse foi o vídeo... Eu sempre esqueço. Esse foi o vídeo 14 do desafio. Eu tô muito feliz que tem um monte de gente acompanhando e assistindo todos os dias e comentando em todos os vídeos. E mesmo com o problema, que eu fiquei três dias sem soltar desafio por conta do chip da memória que quebrou, depois o vizinho resolveu reformar o apartamento dele, ele tá no direito, coitado. Hoje foi o dia que eu consegui parar tudo, com silêncio, com a câmera que funciona, e gravar pra vocês. Então, até amanhã. Tem vídeo novo de novo. E... Tchau! Tchau! Tchau!